Amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro e do Amigos Henrique e hoje estou aqui para falar um assunto sério, gente. É, eu sei que é sério, porque falar sobre carência é uma coisa muito séria. Mas antes eu queria que você deixasse o seu joinha, porque isso aí vai me ajudar bastante e eu vou poder falar mais sobre o assunto. Bom, gente, a gente sabe que a maioria das pessoas que passam por problemas emocionais é em decorrência, inclusive até da carência, né? A carência tende por fragilizar a pessoa, tende por deixá-la mais sentimental, tende a deixá-la mais vulnerável e tudo e qualquer coisa vai afetar uma pessoa que é carente. Por exemplo, há pessoas tão carentes que elas dependem muito de um abraço, querem ouvir uma palavra de carinho, querem ouvir uma palavra de consolo, só que muitas vezes foge todo um controle. As pessoas frágeis, as pessoas carentes, elas tendem a se descontrolar. Elas tendem a impulsionar dentro delas um desejo contido de um carinho reprimido que elas não recebem nem por parte dos pais, nem por parte dos amigos, principalmente em qualquer área que ela atua e esteja. A carência, ela não tem lugar certo para atuar. Na verdade, toda pessoa que sofre da questão da carência afetiva, ela necessita, tem que ter, lógico, uma ajuda psicológica para que ela possa trabalhar isso dentro dela. A carência não é um defeito, a carência não é uma doença, mas a carência é uma falta de atenção, é uma falta de um carinho reprimido. Ela é, na verdade, o lado frágil do ser humano. É onde o ser humano, ele tenta mostrar, ei, eu estou aqui, eu estou perto de você. E as pessoas muitas vezes não observam isso. Muita gente passa por isso, passa por isso. E também, juntamente com a carência, ela sofre um bullying também. Por quê? Se ela não recebe atenção, se ela não tem atenção de ninguém, ela passa a ser um alvo de comentários maldosos, ela passa a ser um alvo de comentários, aqueles comentários tipo, ah, aquela pessoa ali, ela é paradona, ela só vive pelos cantos. Então, isso gera comentário. Porque a pessoa carente, até na parte sentimental, ela pode ser tão carente, ser tão carente, que ela se entrega por demais. Mas, pessoas se entregam na carência, porque a carência é uma forma dela, quando ela está nos braços de alguém, ou então quando está abraçando alguém, ou então quando dá um beijo no rosto, quando recebe um carinho no rosto, para ela, aquilo ali é uma forma de carinho. Então, ela quer dar exageradamente aquilo que ela está recebendo. Na verdade, ter carinho não é também defeito. Ter carinho é uma necessidade. Você tem carinho por uma pessoa, a pessoa tem carinho por você, recebe um afago no rosto, recebe um carinho no cabelo, recebe um abraço, recebe palavras bonitas, mas tudo é o que supra a carência. Agora, eu digo aqui, repito para vocês, a carência, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser controlada. Até psicologicamente, porque o que acontece? Você foge o controle, você foge a regra, do teu nível de carência. Tem pessoas que são pouco carência, tem pessoas que têm muita carência. E isso gera um problema seríssimo. Porque se você não tem atenção de ninguém, se você não tem cuidado de ninguém, automaticamente a mente também fica mais frágil. E as possíveis maneiras de você agir com relação à carência, por exemplo, tem pessoas que, até, como é que eu posso dizer para vocês? Às vezes, tem atitudes descontroladas com relação à carência. As pessoas podem achar que não são felizes, podem achar que a vida não presta, e não é isso. Na verdade, quando você tem a carência, você quer receber carinho, você quer receber de volta aquilo que você não tem, o que geralmente as pessoas não passam para você. Agora, tem muitas pessoas que vivem um drama de carência. Muitas. Tem gente que tem carência de um carinho por parte dos pais, tem gente que tem carência de carinho por parte dos amigos, e tem gente que tem carência, também acredite vocês, por parte de carinho do seu companheiro. Tem pessoas que prezam tanto esse lado da carência, que elas acabam tendo a necessidade de mostrar para o companheiro que, olha, eu estou aqui, me enxerga aqui um pouco. E é isso que as pessoas precisam de carinho. É porque, gente, infelizmente, falta no nosso mundo, falta muito amor. Falta muito amor, falta compreensão, falta exelo, falta cuidado. Então, isso, a gente procura quando a gente encontra um homem amigo. Mas, quando você é carente e necessita da atenção das pessoas, e as pessoas não te dão atenção, você realmente precisa procurar uma ajuda para controlar o seu excesso de carência. Porque, parece que não, gente, mas a carência, ela tem excessos que é sem limite. Às vezes, as pessoas ficam tanto querendo abraçar você, querendo estar com você, querendo estar perto de você, e ela não controla, ela está vendo que aquilo ali ela está ultrapassando limite. Então, tem que ter um certo controle. Lembra de dizer a vocês, gente, que a carência não é doença, não é propriamente dito uma doença. Na verdade, ela é uma... Ela é a falta do carinho. Ela é a falta da ausência do carinho. Do carinho que ela não recebe. É uma ausência de sentimento, é uma ausência de carinho, não é uma ausência de atenção. Então, preste atenção você, se você estiver passando pelo problema de carência. Procure uma forma de controlar. Procure um profissional na área da psicologia para explicar o que acontece e o que você necessita. Agora, o importante também, eu não sou formado no assunto, é a minha opinião. É importante também você ter um apoio de uma pessoa que possa acompanhar você num profissional de psicologia. Certo? Um psicólogo. Porque o que acontece? Se você tem um amigo que realmente se importa com você, ele está lá para te dar atenção, é muito melhor. Agora, quando você não tem o apoio de alguma pessoa que leve você e que te ajude, fica muito mais difícil você controlar a tua carência. Então, gente, carência é uma coisa muito, muito, muito frágil. É uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado porque elas se fragilizam demais. Elas se dão por demais. E, às vezes, elas podem até se machucar com isso. Porque, às vezes, as pessoas podem não querer receber o afeto, o carinho, a atenção que elas te dão. Então, presta muita atenção nisso, nesse recadinho que eu estou deixando aqui para você. E hoje, eu vou estar fazendo um vídeo também um dia 100. Daqui a pouquinho, beleza? Daqui a pouquinho, dia 100. estará aqui na descrição o trabalhinho da minha amiguinha, Vitória Animações, beleza? Então, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido exatamente o que eu quis colocar. Procurem cuidar do seu problema de carência. E, enfim, controlem. Porque carência, é muito bom a gente sentir carinho pelas pessoas. É muito bom a falta do carinho que a gente sente. Mas a gente precisa controlar isso porque isso não pode nos causar transtornos seríssimos, tá bom? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado. Um beijo carinhoso para vocês e o meu partiu. Obrigado, gente. E amanhã... Desculpa, gente. E amanhã tem indicando o canal, beleza? Ficam ligadinhos, beleza? Ok, gente. Muito obrigado. E o meu partiu.